A gente consegue chegar mais rápido nesse momento, entende, de compreensão de movimento, sabe? Então, tipo, ah, se eu sei que a tal dança vem de tal lugar, de tal pessoa, por tal origem, por tal circunstância, por tal... Eu consigo chegar nesse movimento, de repente, de uma forma mais de boa de se entender. Tudo que eu vou passar de informação hoje pra vocês são informações que eu peguei até esse momento. Então, eu vim acumulando informações com pessoas diferentes. Tive a sorte, muito grande, de poder ter participado de uma palestra do Don Bancro, do Criador da Dança Locking, gente, pra quem não sabe, faleceu no ano passado, né? O Locking é uma dança que vem baseada, por algumas conversas, sobre a dança Funk Ticken, tá? A dança Funk Ticken é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que aqui, pra gente, no Rio Grande do Sul, a dança do interior seja a dança da churro, vamos dizer assim, certo? Lá nos Estados Unidos a dança Funk Ticken é essa dança do interior, essa dança de metagalinhas. Entende? Dessa dança vem surgindo algumas coisas, certo? Como já falamos pra vocês, a dança urbana, ela é uma evolução musical. Se nasce uma nova música, nasce uma nova dança. Essa é a ideia. Ok? Foi isso que aconteceu até agora. Sacou? Quando vem o Funk Music, não é esse, né? O Funk Music, James Brown, olha até Franklin. O Dan Campbell, se emocionando com essa dança, vem a trazer o Locking pra gente. Aí tem muita gente que passa por isso, né? Xabadu, o The Lockers é o grupo dele, tá? Xabadu, enfim, é um dos outros caras que faziam parte do The Lockers, que expande. Por exemplo, Xabadu, ele é o Von Dui e passa pra próxima dança, que é o Eck. Sacou? Que o Eck é dançado com Electrofunk. Mistura de música disco com Funk. Electrofunk, entende? Então a música vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo. Aquele cara que dançava Locking, começa a dançar o Eck, e vem o Electrofunk numa próxima evolução musical. Entende? Ou então começa a dançar Poping, porque vem o Beat, vem a música eletrônica, né? E aí pega o Load como base, e do Load começa a fazer contração, e aí sim começa a criar. Isso é uma das coisas que a gente não entende do Poping, tá? A gente acha que o Poping é tudo Load. Não, o Poping tem tanto Funk quanto o Locking. Ele necessita de Funk, porque é fusão de movimento, entende? Tem a contração, tem, mas o Funk, ele tem que existir, assim como o Locking, tá? E assim, como toda outra dança, tem um feeling, tem um movimento básico pra gente começar a dançar, como o Hip Hop tem bounce, como o House do Dream Jack. o Locking tem um Funk, certo? Pra a gente entender, a gente vai começar de boa, pegando alguns passos e tentando botar o Funk. Depois, dentro da sequência, a gente tenta botar o Funk, tá? Mas o importante é que a gente entenda que isso existe, beleza? O que é que a gente entenda que isso existe, beleza? O que é que a gente entenda que isso existe, beleza? O que é que a gente entenda que isso existe, beleza? O que é que a gente entenda que isso existe, beleza? O que é que a gente entenda que isso existe, beleza? O que é que a gente entenda que isso existe, beleza?